Fala galera, DJ Will na área trazendo hoje as funções Hot Cues para você utilizar na controladora XWDJ1 da Cássio. Bom pessoal, então em primeiro lugar vamos entender o que são Hot Cues. Hot Cues são marcações especiais que os DJs criam para fazer uma melhor performance durante a sua apresentação. No Trackformer você terá três pontos de Hot Cues localizados aqui na extremidade desse disco. Então nós temos aqui o Hot Cues 1, 2 e 3 para o lado B e 1, 2 e 3 para o lado A. Para fazer a marcação é tão simples quanto eu estou falando aqui para vocês. Basta pressionar o play na música desejada e apertar qualquer um dos botões no ponto desejado. Por exemplo, eu quero marcar esse ponto aqui, o bumbo e a caixa. Para apagar, pressione a tecla Shift localizada próximo aqui do nome Trackformer e aperta os botões de Hot Cue para serem apagados. Simples assim galera, então boa diversão aí com seus Hot Cues no seu Trackformer XWDJ1 da Cássio.